Salve galera, saudações, beleza? Sabadão, galera, sabadão Passamos o dia aqui, galera Passamos o sábado aqui no posto Cia do Camionilho Téu Fontônia, eu e o Rafinha, né Rafinha? Com certeza Rafinha passou bem aí na rede, hein? Só na sombra Só na sombrinha, né? Sabadão lá no viagem, galera, né? Fiquei estacionado aqui Guardando o sábado, né? Devido à religião, nossa E passamos o sabadão aqui Chegamos aqui ontem à tarde Positiva Chegamos aqui ontem à tarde E passamos o dia aqui, galera Passamos o dia ruim, né Rafinha? Muito Passamos o dia ruim, estragado Um negócio muito louco Nossa Fome, sem vontade de comer Negócio, nossa, muito esquisito Cansado Rafinha veio dormindo e veio aqui Não é o normal dele dormir tanto assim, né? Não é normal dormir tanto assim E ele veio dormindo, galera De lá aqui num pau só, velho É, negócio muito louco Aí Fiquei meio Caminhão estacionando aqui Fiquei meio ruim hoje, velho Fiquei meio ruim Almocei, sem vontade de comer Negócio muito louco, velho Mas enfim Tamo aí na volta Eu vou filmar com vocês aí O posto que nós ficou aqui, galera Vou filmar com vocês aí o posto aqui Da hora o posto aqui Corta a rodovia, corta dentro dele aqui, ó Positiva? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto